Todos! Morte e gosto! Foto! Foto! Viro a hora de flex! Foramigo do da pista, versus Flex. Foramigo do daa outra vez. Foramigo do sérgio do da pista. Foramigo do 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 do, ó. Foramigo do 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 do, ó, três. Foramigo do do do, ó, três. Vamos! 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 Finalmente, flex! Agora, estando aqui, vamos! Flex! 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 Vamos! Alright! Flex! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.